Antônio Carlos Cardoso, de 49 anos, foi assassinado a tiros. Esse crime aconteceu neste fim de semana, aqui na rua 25 de Março, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. De acordo com as informações repassadas por testemunhas, os dois atiradores vieram dessa direção da rua 25 de Março. Eles então avistaram a vítima que estava aqui na frente dessa vila de kitnet. Esses criminosos atiraram contra o Antônio Carlos, que ainda tentou fugir. Entrou para o local, mas foi perseguido pelos criminosos e assassinado com mais de 10 disparos de armas de fogo. Essa dupla fugiu do local. Ainda de acordo com informações da polícia, esse crime pode ter relação com o tráfico de drogas. Mas uma equipe da Delegação Especializada em Homicídios e Sequestros esteve no local para colher todas as informações e iniciar as investigações. O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal. Após esse crime, a equipe da 8ª Companhia Interativa Comunitária informou que o policiamento vai ser reforçado aqui nessa área da rua 25 de Março, que também fica próximo à rua Natal, onde vários assassinatos também acontecem aqui no bairro Compensa.